Os todos da cidade, eles só querem aparecer Pense e cuida do seu coração Não mantém tanta ilusão Temos tantas coisas pra viver Cantar a riqueza do nosso amor Iluminar 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 Não deve existir Se nada mudou Se nem o amor tiver Eu vou dizer que Estava com doença aqui Da emburguês à toa Chegando só América do Sul Com crimes de identidade Trabalha a sorte E por São Paulo Quando quer ser Nova York E pereza E pereza No seu coração Não desgane Tanta ilusão Pereza Cantar A igreja Nosso amor Iluminar 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 Que é pra ver A igreja Do nosso amor Iluminar 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 Que é pra ver A igreja Do nosso amor Que é pra ver O meu amor O meu amor Não pode me assistir Enquanto acabou O meu amor tiver Eu vou dizer que Tchau, tchau. Tchau, tchau.